Bom, e agora vamos lá, vamos lá pra gente ver Vamos ver a matéria É, nós vamos conhecer duas pessoas que tiveram experiências de fé Muito íntimas com Nossa Senhora Aparecida Muito, muito íntimas Uma delas, o Alcimar O Alcimar costuma visitar o Santuário Nacional Mas de 2015, gente, ele sofreu um acidente de carro durante o trajeto E a outra pessoa é o Theo O Theo que percorreu o caminho da fé E ainda compôs uma música para falar do seu amor Pela Padroeira do Brasil Ah, vamos assistir, demorou? O Theo Guerreiro é cantor sertanejo e devoto de Nossa Senhora Aparecida Em 2020, ele decidiu pela primeira vez fazer sozinho o caminho da fé Durante 11 dias, andou 318 quilômetros Entre Águas da Prata e Aparecida Onde fica o Santuário que guarda a imagem original da santa Mãe abençoada Mãe do menino Jesus A música Mãe Aparecida foi composta por ele Para falar justamente sobre a experiência da peregrinação pelo caminho da fé Ela conta bem a história do peregrino Mãe da fé Da fé, das cidades por onde a gente passa Dos momentos E tem um refrão legal também que louva Que faz uma homenagem bacana à Nossa Senhora Aparecida Então assim, é uma música que todo mundo caiu na graça Dos peregrinos lá de Nossa Senhora Aparecida No último trecho, no décimo dia Nós estamos lá no alto, num dos lugares mais altos que tem Que é Pedrinhas, que eu até falo na minha música A emoção tomou conta de mim, né? Porque a hora que você fala Poxa, 320 quilômetros, tantos dias, olha Tá tão pertinho E no outro dia, no décimo primeiro dia que eu cheguei Quando a gente entra na Basílica Cheguei ali, que tem até a foto que eu fiz aqui no meu braço Aqui eu ajoelhado em frente à Basílica Esse momento foi mágico, né? Porque a gente chega na casa da mãe mesmo Aí a gente passa embaixo lá da imagem de Nossa Senhora A imagem original dela lá Então foi maravilhoso Este ano, em março, o Theo fez o caminho da fé pela segunda vez E compôs uma outra música Mãe Padroeira do Brasil Que será gravada com a dupla Jean e Giovanni Ave Maria Cheia de graça Nossa Senhora Mãe abençoada O Theo chegou a fazer lives Para ajudar dez pousadas espalhadas pelo caminho da fé Que foram muito afetadas por causa da pandemia E a partir dali eu peguei muitas amizades Porque eu falo que no ano passado O primeiro caminho que eu não conhecia ninguém E esse ano o carinho que eu tenho O respeito que eu tenho dentro do caminho da fé Nas pousadas E tantos amigos que eu fiz Família que eu fiz lá Que eu considero uma segunda família É uma bênção de Nossa Senhora Aparecida mesmo Ave Maria Mãe do Salvador Interceda teu filho Jesus Cristo Nosso Senhor O Alcimar sofreu um acidente de carro O veículo que ele estava capotou Por pouco não terminou em tragédia Era um quilômetro e meio da primeira entrada de Aparecida Não, na da Basílica Na primeira entrada Mais ou menos Estourou o pneu Eu estava passando um Eu tinha acabado de passar um ônibus E estava A gente brinca Estava 120 com ele E aí estourou o pneu traseiro Aí o Fusca ficou Não teve como segurar Ele bateu no guarda-rei E a gente capotou três vezes Ou a gente parou no meio da pista certinho O teto nosso virado Para quem viesse ali na rodovia Batesse ali E matava os dois Eu e o Jefferson E a gente Cara Foi um livramento mesmo O acidente foi em 2015 Alcimar Que é devoto de Nossa Senhora Aparecida Saiu de Birigui Até a cidade de Aparecida Para visitar o santuário Em uma procissão de carros antigos Ele acredita que a santa Foi quem a ajudou no dia da tragédia O policial mesmo Que encostou na gente lá Para atender a gente na ocorrência Ele falou Ele falou O camiseta estava escrito Birigui nas costas Ele falou Birigui, o que você veio fazer aqui? Eu falei Eu vim só agradecer Eu vim assistir uma missa só E amanhã eu estou indo embora Ele falou Então você agradece a mãe mesmo Porque aqui na Dutra Ninguém sobra Pô, meu carro a gente capotou três vezes E cara Nós não saímos com arranhão Além de devoto de Nossa Senhora O Alcimar é apaixonado por carros antigos E o Fusca ano 1969 É um xodó Ele tinha desejo de chegar com o carro Até o santuário Mesmo com o acidente A missão foi cumprida Não da forma que ele queria Mas foi Mesmo com o Fusca chegando todo amassado Em cima de um caminhão guincho Eu pedi para o policial Olha o que ele falou Eu falei Eu queria chegar com ele até ali Na Basílica Aí ele falou Não O guincho teria que deixar a gente Até na primeira entrada Antes da Basílica Ele falou Não A gente vai A gente vai colocar Você vai chegar com o carro Vou pedir para o cara do guincho Ele vai deixar você num posto Na frente da entrada Do estacionamento da Basílica E aí a gente deixou O Totó conheceu A Basílica Em cima de um guincho Mas ele conheceu A ida ao santuário Foi para agradecer a santa E pedir proteção Para uma cirurgia Que ele fez no olho O carro foi todo reformado E o desejo de chegar Com o Fusca intacto Ainda não terminou A gente tem que levar ele Para conhecer ela lá Mas ele vai chegar inteiro Dessa vez que Deus quiser O que a Nossa Senhora Representa para você? Tem que seguir o bem Então, cara Nossa Senhora É a mãe Tudo que a gente vai fazer A gente pede para ela Para ela abençoar Nosso caminho Abençoar a nossa família Abençoar o nosso serviço É a mãe, né? A Nossa Senhora É a nossa mãe Dá-nos a benção Luz da minha vida Mãe Nossa Senhora Parecida Ave Maria Olha, Alcimar e Tel Eu me identifiquei muito Viu, com os relatos de vocês Realmente essa fé Que vocês têm Em Nossa Senhora Aparecida Eu posso dizer Que eu também tenho Tem Muita fé Em Nossa Senhora E essas experiências De vida Praticando a fé Nos fazem passar Pelos problemas, né? Pelos períodos difíceis De incerteza Sem nos deixar vencer Eu fiquei emocionado Aqui com os depoimentos Do Alcimar e do Tel Guerreiro E eu sei também Que assim como eles Existem muitas pessoas Muitas pessoas Que tiveram seus pedidos Atendidos Pela Nossa Senhora Aparecida Envie para a gente A sua história No nosso WhatsApp Tá bom? Tá aí na tela? Envia Sempre é legal ter você Aqui no Bem na Hora Contando depoimentos Tão bonitos Tão bonitos